Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou o Marcelo, estamos de volta com o Dyson Speed Program. No episódio passado já tinha pousado a outra Hive, né? Parece que agora é padrão pousar a quarta Hive durante o processo. E agora nós temos quatro Hives. Bom, pelo menos elas ficaram na mesma posição aqui e o meu intuito era realmente fazer a defesa em algum local por aqui. De preferência na frente deste cobre aqui, né? A minha base está aqui, eles provavelmente virão nessa reta. Então se eu montar uma defesa em algum ponto mais ou menos aqui, acredito que seja o suficiente. Eu também não posso ir muito longe, senão eu tenho que ficar indo e voltando, né? Mas essa área aqui me parece bem interessante, principalmente por causa disso aqui. Porque tem um carvão e um cobre aqui do lado, quando eu tiver munição explosiva aqui está perfeito para carregar a munição explosiva. Então aqui a gente tem uma boa chance de defesa e aqui também. Tá, vamos lá, vamos dar continuidade aqui no que eu falei que ia fazer no episódio passado. Que era ligar essa bagaça para começar a produzir automático as coisas. Eu tenho o baú já que eu não coloquei. Coloquei aqui e um sorterzinho aqui, certo? Então a princípio nós temos quantas torres? Cinco. Dá para fazer mais? Não. Então tá bom, não vou minerar mais nada na mão. Agora vamos fazer isso aqui, ó. Cinco torres. Quanto eu tenho de munição comigo? Seis. E mais uma ali guardada. Então a gente vai ligar isso aqui, agora. E deixar produzir munição e aí depois a gente dá uma olhada como é que ficou. Tá, então bota esses caras aqui no chão. Um, dois, três. Mais dois aqui. Um, dois. Aí, boa. Ok, thermal power. Certo. Ih, faltou receita aqui, ó. Claro, né? Claro que eu esqueci a receita. Aqui. Ok. Ó, já tá produzindo munição automática. E aqui eu também não pus as receitas. Caramba, tô maluco. Aqui. E rodela, assim. 25%, ok. Tá, a ideia é essa mesmo. Tá, encher os buffers das fábricas. Deixa rolar. Cada fábrica aqui aguenta. Vamos ver se eu tirar isso aqui, se a energia pingola. Peraí, põe aqui. É, já fica meio estranha já. Mas tudo bem. Não tem problema passar da quantidade de energia. O carvão ali tá dando conta. Ela consegue produzir e fica praticamente elas por elas, ó. A produção de carvão com o que tá consumindo. Se marcar, cabe até mais um gerador ali. Quanto de munição? 33. Dá pra ir até 50? Pra colocar 10 em cada um? Acredito que sim. Certo? 40. Vou parar mais ou menos 75% pra gente ter tempo de trabalhar, tá? Então vou cortar aqui, ó. Cortar aqui. E aí os geradores vão consumir o restante, ó. Dá até pra tirar aqui com a mão, no momento. Pronto. Acabou. Cortou tudo, ó. Parou. Cessou. Então vamos dividir agora a munição. É, lembrando que agora pra eu... Eu tenho que ligar de novo, né? Pra... Pro negócio aqui ficar... Eu tenho que ligar mais uma vez. Tenho que deixar chegar perto de novo. É que eu quero só estabilizar a produção, tá? Então agora a gente já tem um monte de material aqui pra pegar com a mão, ó. Aqui. Aqui. Que são os materiais básicos, ó. E aqui, ó. Com isso aqui, a gente já faz tudo aqui no início aqui. Então eu posso, por exemplo, em vez de 5 torres, provavelmente eu posso pôr 10, ó. Então vamos colocar mais 5. Certo? Munição eu também posso aumentar a quantidade. Então o macete, o macete é abusar desse início aqui. Tá? Aqui tudo é perto. Você consegue desligar a sua fábrica rápido. Pra você escalar o mais rápido possível. Então. É... 10, 20, 30, 40, 50. 60 pra ficar 10 comigo. Tá vendo? É produção rápida. É 2 minutinhos, tá tudo pronto. Enquanto isso aí vai sendo feito... Eu posso fazer mais esteiras. Deixe-me pensar aqui. É. Vai fazer mais 5 torres. A gente vai trabalhar com 10 torres aqui inicialmente. Né? E essas torres aqui, elas vão estar desligadas do grid. Né? Então eu quero puxar elas um pouco mais pra cá, provavelmente, ó. Eu quero que os inimigos venham para... Cá, mais ou menos. Acho que aqui é um bom ponto de... De choque. Aí já tem 10, ó. Aqui nós vamos trabalhar assim, ó. 5. E 5. A ideia é botar esteiras aqui o mais rápido possível, né? Talvez... Vou pensar. É que seria legal já fazer a parte da pesquisa. Mas eu sei que eu preciso também de mais geradores. Deixa eu fazer mais antenas. 1, 2, 3... Beleza, munição eu já tenho. Acho que mais 2 geradores. Pra ter energia o suficiente. Agora eu preciso de pedra. Peguei essa pedra aqui em volta. E provavelmente fazer uma extração automática ali também. Tem outro carvão aqui na frente que... Que talvez eu poderia usar ele só pra... Pra esse início aqui, né? Ó, eu consigo fazer 8. 1, 2, 3, 4, 5... 6. Mais 6. Tá bom de pedra por enquanto. Vocês estão vendo que nessa run aqui eu tô sendo o mais meticuloso possível, né? Tô tentando... Não vacilar. Vamos dividir isso aqui. Aí. E agora vamos distribuir. Pra você. Pra você. Pra você. Pra você. E a gente faz um cálculo aqui mais ou menos de quanto gastou de munição. Esse último aqui ficou só com 8. E eu fiquei com quantas? Com 6. Tá bom. 6 é aceitável. Pronto. Eu posso voltar a queimar carvão. Então, o que sobrou na minha mão aqui é que eu tenho de material agora. Pra poder trabalhar. Então, é provável que eu faça... A geração... Pra cá, ó. Pra forçar eles a virem por aqui. Só que eles... Eu não posso colocar na frente, né? É, eu tenho que mudar aqui a posição. Bom, nesse primeiro ataque eu acho que dá pra manter aqui. Mas depois eu vou levar isso aqui um pouco mais pra frente do carvão, tá? Pra eu poder botar a minha geração energética aqui atrás, ó. Vou mudar esse esquema. Mas aqui eu posso ligar... Provavelmente... Mais 8 aqui. E mais 7 aqui, ó. Dessa forma. Preciso de mais esteiras. Eu vou me interligar. Assim, ó. Tem sorte? Tem dois sorters só. Energia e energia. Só quero dar uma mudada aqui, ó. Nessa posição aqui não ficou legal. Tira aqui. Aí. Passar pra cá, ó. Aqui pra cá. Agora eu tenho 8 geradores a carvão. Aqui. E aqui. Um aqui, um aqui. Tô sem sorte, né? Dá pra fazer 10, rapidão. O segundo ataque já vem um pouco mais pesadinho, né? Então eu já tenho que... Já tenho que ficar um pouquinho preparado. Aqui e aqui. Aqui. E aqui. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Acho que tá bom. 16 megawatts tá bom, né? Isso aqui tudo vai ficar interligado aqui sem problema. Quando eu quiser parar toda a produção, eu só corto aqui, ó. Eu acho que assim ficou bom. Aqui. Aí, quando eu quiser parar tudo aqui, eu corto essa antena aqui, ó. Essa antena aqui. Acho que é isso, né? Vamos chamar os cabra? Ligar a fábrica e chamar os cabra. É... Talvez... Eu não quero ficar com a fábrica ligada o tempo inteiro. Pra evitar problemas, tá? Então, quando chegar o primeiro ataque, vamos deixar ligado pra ver o que acontece. Vou botar aqui, ó. 5. Bota o ícaro pra jogo. Esconde não, ícaro. Aplicar. Mas esse início aqui eu tô tendo a impressão que eu fui um pouco melhor. Vai começar a entrar o carvãozinho ali, ó. Vai ficar cada vez mais rápido. Até estabilizar toda a energia, ó. Na manhinha. É isso mesmo, ó. Aí, ó. Perfeito. É... Faltou sorte, né? Calma aí. Daqui pra cá. Daqui pra cá. E aqui tá certo. Se faltar um pouco de carvão, a gente pode até passar um pouco mais, né? Onde é que eles estão? Alguém sem munição aqui. Sem problema. Eu pego aqui. Não! É... É, que já vêm os voadorzinhos agora, né? Porra, não consigo pegar? Aí. Por onde eles estão vindo? Onde eles estão vindo? Aí, já veio 30 unidades, já. Ó, meteu uma supernova aqui, já. Aí, ó. Supernova de... Planetária. Ok. Esses daqui dá pra matar fácil. Pera aí. Chama eles, chama eles. Mais uma supernova. Chama os caras, chama os caras. Isso. Tá vendo como não é um bom lugar aqui pra deixar bater, ó? Eles estão vindo pela lateral aqui. E agora mais 25. Talvez eu não tenha munição pra isso, mas tô fabricando. Ó, aqui, ó. Vem pra cá. Vem pra cá. Vem pra cá. Vem pra cá. Ok. Quatro unidades. E ainda tem mais um ataque. Mas não tem problema que eu tô fabricando munição, ó. Tem 54 já aqui mais, ó. Só puxar e entregar pra quem ficou sem. Aqui, aqui. Aqui, aqui, aqui. Tá bom, tá bonito. Último ataque. Deixa eu já ir arrancando isso aqui. Certo? Os buffers devem estar todos cheios aqui, ó. Por isso que começou a subir mais devagar ali. Ok. E o último ataque, 400 metros. Eles vêm de longe, então... Dá pra puxar o material aqui. Beleza. Aí, com essa quantidade de material aqui, a gente já vai brincar agora. Ó. Já dá pra fazer uma gracinha. Cadê eles? Metei aquela supernova pra... Desestabilizar o inimigo. Assim, ó. Perfeito. Nem precisava, né? Tá. Desliga aqui, ó. Esse carvão. É mais nove unidades. Dá pra matar no peito essas nove. Cinco. Três. Dois. Um. Perfeito. E aí vai queimar o restante aí do... Do carvão que tá parado. Olha lá. Vai desligar tudo automaticamente. Então, deu bom. Ok. Tudo desligado. 25% aí eu posso agora dar aquela expandida de novo. Então, a gente sabe como é que o jogo funciona, né? O próximo ataque já vai vir bem mais pauleira. Então, o ideal o que que é? Eu tenho 10. O ideal é que pro próximo ataque... Deixa eu pegar mais munição aqui. O ideal é que pro próximo ataque eu já tenha 20. Então, vamos providenciar mais 20. 10, 20. Vocês viram como os ataques veio de maneira estranha? Veio por aqui e veio por aqui, ó. O ponto de encontro, então... É mais ou menos aqui, ó. Eu tinha falado que ia fazer aqui, né? Mas não é, ó. É mais em algum local por aqui, ó. É o ponto de encontro ideal. Distância boa, ó. Tá vendo? Eu vou forçar eles a virem pelo mesmo caminho. É, eu acho que vai ser aqui, ó. Então, vamos definir o ponto de encontro já bacana. E por que que eu tô fazendo fábrica? 10, 20. Aí. Eu vou fazer fábrica, mas não agora, né? Calma. Vamos recolher aqui o material. Pegar aqui o imposto aqui. Virei o Haddad do DSP. Vale muito a pena fazer isso aqui, ó. Olha o tanto de recurso que fica na mão pra produzir. Talvez... Olha só. Interessante. A gente poderia tirar essa fábrica daqui. E fazer isso aqui com essa fábrica, ó. Puxar um pouquinho mais pra cá. E de qualquer maneira eu vou puxar, né? Assim. Vou separar essa fábrica aqui. E colocar o baúzinho dela aqui por enquanto. E puxa aqui. E aí pra essa fábrica aqui sozinha a gente vai deixar isso aqui, ó. É... Assim. Por que que não tá puxando? É porque eu não coloquei, né? E a gente pode ir colocando manualmente aqui o cobre. Pra ir produzindo munição pra nós. Porque a gente vai trocar isso aqui de lugar agora. A ideia... É levar pra lá a defesa. Só tem um problema, né? Trazer a defesa pra esse ponto aqui demanda uma logística que no momento eu ainda não tenho. Mas... Talvez puxar as torres pra cá... Seja uma boa ideia. Baseado na maneira como eles atacaram. Aqui me parece legal. Deixa eu botar outro baú aqui do lado. Assim. E assim. Caramba, não pegou a energia. Deixa eu ver se eu colocar aqui se pega. Não, aqui vai pegar outro lugar que eu não quero. E aqui, pega? Não pega. E aqui? Pronto. Vou colocar aqui dentro aqui... Esse cobre. O restante fica na mão comigo. Na verdade, pela quantidade de torre que eu tô colocando, eu vou botar mais aqui. E aí a gente montaria a defesa lá, levando... A munição... Por enquanto, com o baú, né? Fazer a esteira. Eu preciso de 3, 6, 9, 12, 15, 18. 180 esteiras. E depois... Sorters. 10, 20, 30, 40. E eu não troquei o ícaro, né? Caramba. Faz diferença ainda, tá? Você acha que não faz, mas faz sim. E deixa a munição lá fazendo. Não. Eu falei em montar aqui, né? Mas eu acho que não. Acho que eu já vou levar lá pra frente. Não vou levar, não. Não vou levar, não. Não vou cometer o mesmo erro duas vezes. Vou usar essa área aqui mesmo. Vou aproveitar essa linha aqui, ó. Vamos fazer aqui a defesa. Eles vieram em linha reta, né? É isso, ó. É isso. Vamos usar aqui, ó. Que aí já essa pedra já entra no jogo também. 30 torres eu tenho agora. Vou fazer o seguinte, ó. São 9, né? Vamos fazer aqui, ó. Assim, ó. 9. 1, 9. Pô, pegou bem no lugar errado ali. 1, 9. 30 torretas. Já dá pra brincar. Aí vamos fabricar mais... Dobrar a produção de energia. 2, 4. Vou puxar um pouquinho mais pra cá a produção de energia, né? É importante que a produção de energia esteja atrás das torres, tá? Eu acredito que seja importante isso. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Com isso aqui, com essa defesa aqui agora, dessa maneira que eu tô fazendo, provavelmente vai dar pra gente um pouco mais de tranquilidade pra poder puxar, por exemplo, a produção de munição pra cá, ó. E deixar incessante. Então, como é que a gente faria isso? Deixa eu fazer mais algumas antenas. 2, 3, 4, 5. Ali fica... vai ficar só pras produções normais. E a gente vai trazer pra cá a produção de munição, ó. Desliga isso aqui, tudo. Vamos trabalhar com essa munição aqui. Aqui protege a munição, ó. Um extratorzinho aqui. Só 6? Não dá pra pegar mais, não? Sim. É que ali já tá no esquema, né? Eu teria que fazer outro smelter aqui, mas eu acho que vale a pena, viu? Pelo menos 3 smelter. Vou pegar um pouco de pedra aqui. Galera, no... Não sei que vai parecer meio chato, tá? Mas eu tô sendo, sim, realmente... O mais metódico que eu tô conseguindo ser no momento. Pra que eu tenha um bom começo, tá? Pra que eu não tenha surpresas. Sobrotei 3 torres reserva. E aqui não, vamos fazer isso aqui, ó. É, vai demorar um pouquinho até chegar nessa parte. Acho que eu vou mandar direto já pra fazer diferente aqui, ó. Quando tiver ali eu faço já a parte do... A ideia é mais ou menos essa aqui, ó. Que tudo isso aqui seja energizado de uma forma só. Essa aqui não ligou. Aqui ligou. E aqui ligou. Certo. Eu quero... O que que eu quero? Eu quero manter uma produção... De munição. É isso que eu quero. Depois aqui vai um splitter, né? Com o buffer aqui. Aí eu só desligo a parte de trás. Dá pra pôr mais geradores agora. Mais um gerador aqui. Mais um aqui. Mais um aqui. Mais um aqui. E mais um aqui. Não sei por que não bateu ali o... O sorter. Aí. Bom, eu sei que aqui não tem energia o suficiente. Eu acho. Fica aqui. Tá. Vamos lá. Então o que que eu quero aqui? Eu ainda quero... Ah, deixa eu pensar. Mais uma extração. Mais dois smelter. Que eu consigo pegar seis. Cinco. Cinco. Seis. Vamos plugar tudo isso pra cá. E pra cá. E aqui nós vamos trabalhar com a produção direta. É, eu coloquei dois aqui, mas não precisa, né? No caso aqui é três pra um. Mas não tem problema. Depois eu... Eu aumento a produção. Então ficaria assim, ó. Um. Dois. Um. Três. Puxa aqui. Puxa aqui. Puxa aqui. Energia. Pobre. Assim. O resultado disso aqui. Volta pra cima. Na verdade vai pra baixo, né? Vai pra baixo. Na mesma direção. E finaliza nesta fábrica aqui. Que vai conectar aqui. Um. Dois. Três. Tira aqui, tira aqui, tira aqui. Depois eu... Expando, né? Muda essa fábrica de lugar, talvez. Mas aqui as três vão estar alimentando essa. Depois eu coloco mais três aqui. Aí eu consigo alimentar mais uma. E dessa forma... Nós conseguimos fazer isso aqui, ó. Nem vou pôr o buffer agora, tá? Por enquanto é só pra... Ir fabricando mesmo. Vinte e sete por cento. Tá tranquilo. Daqui pra cá. Sabe alguma coisa que eu tava pensando? Eu acho... Que... Deixar as turbinas... De vento produzindo energia. Mesmo sem estar consumindo. Tava aumentando minha porcentagem. Daqui pra cá. Daqui pra cá. Fui com uma sem energia. Agora que eu vi. Até aqui. Depois pra cá. Vou até dar um espaço a mais. Falta item, ó. Consigo fazer mais? Dez, vinte e trinta. No caso, noventa, né? Só deixar construir essas esteiras. Porque eu tive a impressão de que... O meu... Eu continuo subindo muito rápido. A minha porcentagem. Então dessa vez eu não vou usar as turbinas de vento, tá? Não vou usar. Tudo que eu tiver que produzir energia vai ser no carvão. Não vou ligar as turbinas de vento o tempo inteiro. Deixa eu botar a receita aqui. Munição. Talvez mais um sorter aqui, né? É que também as torres aqui no idle. Elas podem me atrapalhar. Eu vou tirar essa antena daqui, então. Ver se eu consigo energizar aqui sem ligar tudo. Energizou tudo. Essas aqui estão conectando, né? Vou tentar... Fazer de um jeito aqui. Energiza aqui. E aqui. Vamos ver. É, conectou aqui, ó. Eu não queria que essas torres aqui ficassem em idle. Eu não queria. É provável que eu mude os geradores de lugar. Mudar pra cima. Eles vieram de lá, ó. Quando eles vieram, eles vieram dessa posição aqui também, ó. Tá, vamos deixar em idle mesmo, desligado. O importante é desligar a fábrica ali atrás. Arrancar isso aqui fora. Tem carvão pra queimar? Pode queimar. Agora é questão de honra, pô. Tô sendo meticuloso. Isso aqui, por enquanto, volta pra cá. 27%. Tá vendo? Porque a minha porcentagem tá praticamente parada. E quanto mais turbinas eu tava colocando lá, mesmo com tudo desligado, tava subindo minha porcentagem. Eu tive a impressão de que geração de energia, por mais baixa que seja, se não for consumida, mesmo assim aumenta a ameaça. Aqui e aqui, certo? E aqui no final, vamos fazer o seguinte aqui agora. Um baú pra você. Um baú pra você. E um baú pra você. Um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três. Certo? Não quero mais entupido. E aí vai começar a ficar disponível aqui agora os itens. Beleza? É... O que mais que faltou? Na hora do ataque, pra eu desligar a fábrica rapidamente, eu desconecto este aqui, né? Se eu desconectar este aqui, cai o carvão. Então vamos colocar aqui, ó. E eu acho que eu vou fazer mais uma extratora de carvão. E vamos ver como é que a energia vai se comportar. Colocar ela aqui, ó. Aqui, nove. Vou puxar a esteira daqui pra cá. Aqui eu já posso ligar já. Vamos lá. Vamos só fazer uma conferência aqui, ó. Essa daqui, ela... Em trabalho, ela consome... 210... Kilowatts. Ou seja, cada gerador desse aqui, supre 10 torres dessa. Então três geradores aqui, ligam essas 30 torres. Não tem 30, na verdade tem 27, né? Certo? Só que quando dá a supernova, elas acumulam energia e depois soltam de uma vez. Vamos ver como é que isso vai acontecer. Falta aqui uma antena. Não, não. Não é essa, não. Cancela. Essa aqui, ó. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eu vou deixar já 10 marcada aqui. E essa conecta aqui. Se eu desconectar essa aqui, fica tudo ligado aqui e para a fábrica, certinho. Depois teremos um buffer aqui. Parte da munição está configurada, só não tem sorter saindo para entregar a munição. Assim. E aí, o que a gente pode fazer aqui? Para carregar já essas torres, sem precisar ficar me preocupando em separar a munição. Eu posso simplesmente clicar aqui, ó. Na verdade, eu tenho que pegar primeiro a munição na mão. Ops, fiz cagada. Aqui, ó. Seguro o CTRL. Clico aqui na esteira e jogo aqui, ó. Manualmente. Tanto eu posso tirar, quanto eu posso colocar materiais na esteira. E aí, com isso agora, a gente começa o carregamento da munição de maneira automática. A munição já está girando. Já deve estar cheio já tudo ou não? Não. Que os da frente aqui ainda estão sendo carregados, ó. E coloca 5 em cada um. Olha lá, ó. Carregando o último, já vai começar a dar o giro, ó. Certo? Então, fase 1 completa. Aí, a fase 2 agora é ligar a fábrica. Vou colocar aqui. Aqui. E aqui, ó. Por que não dá pra pôr aqui? E aqui. Pronto. Com isso, a fábrica liga. Deixa eu vestir a roupa do ícaro. Ok. Apply. Certo. Munição girando. Tudo bem. Tudo tranquilo. O que eu tenho que fazer aqui agora? Macete, né? Desliga a rede elétrica. Quando for bater 100% pra não afetar a minha fabricação aqui atrás. E a gente vai puxar depois aqui as fabricações pra cá, ó. Tá dando uma travadinha nas esteiras ali, mas tudo bem. Posso pegar esse ferro aqui na mão. Lá ele. E o cobre também tá dando uma travadinha nessa última aqui, ó. Acho que é porque é lento a entrada aqui, ó. Acho que não dá conta os sorters. Aí, acho que agora a esteira fica se movimentando sem parar, ó. Teria que fazer isso aqui com a do ferro também, mas acho que não passa aqui, ó. É, vacilei. Era pra ter dado um espacinho a mais. Mas o cobre eu tô conseguindo estocar ali inteiro. 82%. A gente tem que segurar 4 ataques, tá? Esse é o objetivo aqui, segurar 4 ataques bem. Será que eu deixo tudo ligado durante os ataques? Não, melhor não. Melhor não arriscar. Vamos lá. Primeiro ataque vindo. Todos vão vir daquela posição, tá? Todos os 4 ataques têm que vir aqui assim, ó. Nesse horizonte. Esses primeiros é só deixar bater. Ok. Pega tudo que tiver no chão. Vamos dar um... Será que vale a pena aqui dar uma super nova? Acho que não, né? Acho que nem precisa. Passou um malandro aqui direto, hein? Ó, 99%. Tá, dessa forma eu mantenho a produção de munição, ó. Então o giro continua. Talvez ficar mais aqui pra dentro aqui pra consertar, né? É, tudo bem. Pega aqui o que tiver no chão. E dessa vez vamos trabalhar com a super nova. Vamos ver o que acontece com a super nova, ó. 80 metros. Vou ativar. Carregou. Acho que nem precisava. Ó, isso aqui é perigoso. Passando lá atrás. Tá, a gente já viu que fazer um L aqui vai ser interessante, hein? Pro lado de cá, ó. Puxar mais uma sequência de torres pra cá, protegendo isso aqui. Mas aí eu teria que fazer energia aqui pra trás, ó. Ok, vamos ligar a energia de novo da fábrica. Pode ligar. A porcentagem subir rápido. E aí vamos ver se a gente já monta o setup da pesquisa. Porque parece que foi tranquilo aqui segurar os ataques. Tira. Aqui. Desliga a fábrica. Mais dois ataques. O próximo vem aqui, ó. Linha reta, ó. Ou talvez puxar isso aqui mais pra cá. Aqui não é legal puxar isso aqui mais pra cá por conta do quê? Hum... Por causa da defesa entre as torres, né? Elas funcionam melhor. Com nove torres. Porque uma alcança a outra pra... Ih, caramba. Veio muito separado. Deixa eu dar um super novo aqui. E puxar esses caras pra cá. Oh, aqui, ó. Ah! Quebraram ali, mano. Deixa eu fazer mais um aqui rapidão. Não dá nem tempo de ligar a fábrica. Aí, pronto. O que que tá quebrado aí? Energia. Aí, 91%. Vou bater o próximo ataque. E aí, provavelmente, no início do próximo episódio, teremos recursos suficientes, ó. Aí sim, ó. É disso que o povo gosta. De começar a parte da pesquisa muito mais rápido do que fez da outra vez. Não em termos de velocidade do... Mas sim, é a velocidade do desenvolvimento da pesquisa. Tá? É isso que eu tô me referindo. Próximo ataque que vem... Linha reta. Ó, vai até entupir aqui a produção de munição, pelo visto. O ataque batendo, eu desligo o carvão. E ligo a fábrica. Uma defesa muito mais sólida dessa vez, ó. Muito mais. Por onde eles tão vindo. Linha reta, ó. Eu não gostei que veio espalhado pra lá, ó. Isso eu não gostei. Mas é porque eles pegaram essa área aqui, ó. Com uma área própria pra atacar. Muita calma, muita paciência. Eles vêm de longe. Agora dá tempo de pensar, pelo menos, né? Linha reta, perfeito. Ó, do jeito que eles tão vindo aqui, eu não preciso nem fazer burst de supernova. Tranquilo. Acho que eu vou fazer mais uma fábrica já de munição, viu? Tá vendo? Separadinho assim, ó. Tranquilo. Vou desligar já aqui, ó. Carvão. E eu já ligo a fábrica toda pra torrar esse carvão que tá dentro dos geradores, ó. Aí desliga tudo. Ranca isso aqui. Ranca isso aqui. Humanidade. Cadê essa humanidade? Cadê essa humanidade? Cadê que tá ficando o item no chão? Ali, ali, ali. Nossa, mas isso aí veio perdidaço, né? Aí, pronto. Com isso, vai consumir o restante da energia que tá dentro dos geradores. E vai desligar a fábrica inteira pra mim, se eu precisar me preocupar. Perfeito. É isso. Então, no próximo episódio, montaremos a ciência de uma maneira legal. Finalizar o episódio por aqui. A gente se vê no próximo episódio. Deixa eu deixar o ícaro pelado. A gente se vê lá. Valeu. Falou. A gente se vê no próximo episódio. A gente se vê no próximo episódio. A gente se vê no próximo episódio.